Lindas são as manhãs, Cuiabana Barrei o terreiro pra abrir a janela Que é pra ver o sol nascer Acender caturu, fritar banana Peticumatite, a comida Cuiabana Foi desde o sítio, minha mãe morava no sítio E nós lá fazíamos rapadura, doces de cana, né? E os milhos que nós plantávamos lá Nós aproveitávamos pra fazer pamonha, essas coisas E separávamos as espigas de milho pra fazer a sobremesa Que era a sobremesa da época, não tem? Então escolhia aquelas espigas que não tinha muito amido pra fazer o piché Quando mudávamos pra cá, já teve aquilo Nós trazíamos de lá do sítio os milhos, nós fazíamos aqui E outras pessoas também já começavam a fazer na época Aí quando era criança, guri, nos colégios Que minha mãe fazia, mandava nos colégios pra vender, não tem? Nós vendíamos as paçoca que vendia aqui na época Era piché, pirulito, queimado e piché Queimado é de rapadura, não é? O pirulito é de açúcar, de melado E o piché é de paçoca de milho É só aqueles bruto mesmo, nem natural Aí uma época parei de trabalhar assim Aí cheguei aqui em casa Eu tava até meio desempregado assim, meio brigado Meu pai me abandonaram Aí fui dispensado de pai, porque eu não queria casar Aí chega um dia que tá ouvindo Aí veio a música essa Que o menino fez aqui, pispuma Milho torradinho socado Mas já há muitos anos Aí cheguei e falei Aí a música fala assim um pedaço Um dia deverei eu tenho fé Meus netos, meus netos Com a boca toda suja de piché É piché, não é piché não Aí falei Cara, eu vou fazer esse piché Eu vou mostrar pra turma Aí comecei a inventar Eu falei Mãe, como que... O senhor me ensina a fazer certinho Mas não tem milho Mas tem milho de pipoca Eu trabalho com milho de pipoca Você quer experimentar fazer com milho de pipoca Eu falei Aí peguei um pouco de milho de pipoca E fiz Mas e aí pra me socar Aí tem um pilão velho aí Peguei o pilão e soquei Mas tem milho de pipoca Você bate ele E depois banado Depois pra fazer no pilão de novo Vou mostrar como que eu faço Porque o meu pilão Hoje se tornou moderno Né, uma máquina Mas se eu fosse fazer Se eu fosse fazer assim No pilão mesmo original Eu passava o dia inteiro Fazia um quilo Porque se socava Depois coava Socava de novo Aí punha açúcar Socava E tudo no pilão Então agora vocês vão ver a diferença Da Do meu pilão moderno Aí eu fiz a embalagem Que na verdade É o canudinho Não é fazer o canudinho Que o canudinho Que guardava a paçoca Mas o piché É uma embalagem Então eu transformei O canudo piché Aí foi Depois O canudo piché E a paçoquinha de ouro Que eu fabrico Que é com milho de pipoca Entendeu? Aí fiquei com a milho Com a paçoca Que eu criei Que é com milho de pipoca Aí põe amendoim Põe amendoim Torrado Aí vai Se quiser Você faz com qualquer tipo De castanha Entendeu? Você pode fazer com amendoim Você escolhe as castanhas Mas eu trabalho com amendoim Que dá um preço assistível Que dá pra me colocar No mercado Não tem? Então Desde então Eu comecei a fazer E a turma Começaram a procurar Fui indo Fui indo Agora comecei a colocar Assim no mercado Assim no mercadinho Assim de barraca Aí eu passava Passava dias Assim passar lá Entendeu? Quando passava Falar Pô cara Já está Até tem ferrudinho No chão moeda Porque você pode Então se não vai estabelecer Eu falei Não Agora vou ter que pegar mesmo Já inventei a história Então Então Estou até hoje Agora cada vez mais Aumentando A procura de Piché O devoto sobe o morro Pra fazer suas orações Lá missas acontecem Nas madrugadas frias Revelando a fé Depositada na religião Tem carpinteira Tchau 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 Tchau